Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal, galera, trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série, que talvez seja uma série, talvez não, né cara, de Dig or Die, né cara? Hoje, cara, eu tô aqui no segundo dia, tô aqui na metade do segundo dia, cara, porque eu acho que eu tava atrás dessas, como é que fala? Blue Energy Gems, cara, que eu vi aqui que pra gente craftar o Auto Builder MK2, que seria uma Crafting Table melhor, a gente ia precisar dessas gemas, cara, então eu vou craftar ele aqui, cara, e eu também vou craftar mais uma torreta pra gente e uma nova arma, que seria a Shotgun, cara. Vamos ver se ela funciona bem, cara, vou pegar aqui a Shotgun, vou tirar nesse... Caraca, mano, ela tira milhões de tiros, aí sim, aí sim, cara, eu curti essa Shotgun, cara. Beleza, agora a gente tem duas armas, duas torretas, cara, eu acho essa parada de torreta legal, né cara, por causa que ela vai tá atirando aqui nos bichos e chegando perto da gente, enquanto a gente tiver craftando não vai ter problema, né cara, da gente ficar morrendo aí pra esses bichos. Tô fazendo aqui bastante poção de vida, cara, tô aqui com seis poções de vida, que é poção de vida bem da hora da gente tá fazendo, né cara. Mas bom, vou botar aqui agora o Auto Builder 2, cara, que seria um novo Auto Builder, que olha só, cara, porrada de coisa que ele desbloqueou, cara. Ele vai tá desbloqueando várias coisas novas, cara. Calma que eu vou tá matando esse bichinho aqui, cara. Aí, ó, beleza, ele topou uma Blue Gem e uma Red Gem, eita, cara. Ó, cara, que da hora, com três Red Gem a gente consegue tá fazendo uma nova arma aqui, que seria a Plasma Machine Gun. Ó, cara, eu vou, lembra, cara, a gente consegue fazer lâmpada agora. Beleza, cara. Bom, eu vou fazer minha casa. É... a gente pode fazer isso embaixo da terra, cara. Uai, cara, eita. Cadê o... ah, beleza. Tá... a nossa... a nossa máquina tá aqui no inventário, cara. Tipo, eu pensei, caraca, a gente perdeu a nossa arma. Já tava puto, cara. Mas beleza, já... já voltou, tá de boa. Fazer a nossa casa aqui embaixo da terra, cara. E olha só, pessoal, o que eu tinha encontrado, cara, que eu não mostrei pra vocês. Eu encontrei meio que uma ilha lá em cima, cara, só que eu não consigo subir, eu não consigo tá... Fazendo uma parada pra conseguir subir essa ilha. Já tá ficando de noite, cara, então vamos correr aqui pra poder fazer a nossa casa já direto, cara. Aqui, ó, vamos fazer aqui embaixo, ó. Fazer aqui rapidão, vamos, 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 vamos. Fazer em volta aqui dessa parada, quer ver, ó. Vou tá abrindo aqui esse lugar pra poder fazer a nossa casa, cara. Que aí a gente já bota as paranauê da hora aqui, ó. Já fica bem protegido, né, cara. No caso aí, é, pro pessoal não tá conseguindo entrar. Eu vou botar aqui. Eu vou tá botando uma torreta aqui, ó. Vou tá botando outra torreta aqui, que aí vai ficar duas torretas. E eu vou tá tampando aqui, né, cara. No caso, pra não deixar ninguém entrar, né, cara. Fazer aqui essa camada aqui, ó. Nó, cara. Calma aí que o pessoal vai vir de cima, né, cara. Tinha que esquecer das paradas. Eita, porra. Nossa, cara. Esse bicho é muito forte, caramba. Calma aí que deu bosta. Calma aí que eu vou... Caraca, eu vou ter que pegar essa torreta aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rápido. Vamos tampar tudo aqui, cara. Calma aí que eu vou botar essa torreta aqui, ó. Ferrou, pessoal. Ficou de noite, cara. Começou a noite, cara. Tô botando aqui, ó. Tô dando aquele upgradezinho na nossa base. Botar uma lâmpada aqui pra eu poder iluminar. E eu vou baixar um pouquinho a música do jogo, que ela tá meio alta, cara. Aí, beleza. Tão aqui com lâmpadas pra eu poder iluminar, né, cara. E rezar pro pessoal não atacar a gente agora, cara. Vamos só rezar pra nossa base ter sido bem feita, né, cara. Se não... Começou a noite, cara. Começou a noite. Caraca, não dá pra botar essa parada aqui, não? Nossa, ferrou. Caraca, ferrou. Invadiou a nossa base, cara. Que isso, cara. Essa parada vermelha tá muito foda. Meu Deus. Atira de shotgun. Atira de shotgun. Atira de shotgun. Corre, corre, corre. Caraca. Poção de vida, poção de vida. Poção de vida, caraca. Já veio morrer, pessoal. Ferrou, cara. Ferrou, na moral. Eu não consigo ver nada. Ferrou, cara. Caraca. Meu Deus. Bota aqui, ferrou. Caraca, eles vão atacar a gente. Nossa. Já veio morrer, pessoal. Caraca, é muito tiozão, mano. Meu Deus. Usa poção de vida, usa poção de vida. Olha, olha, olha isso, cara. Nossa, acabou a poção de vida, tá ligado? Cara, eu não tô vendo nada aqui, na moral. Morri. Ah, cara, acabou morrendo aqui, né, cara. Infelizmente, a gente morreu. Mas agora, né, cara. Eu acho que a gente vai começar do... Metade do dia. O autor de volta aqui. Demorei mó tempão. Mas beleza, cara. Consegui, né, cara. Reunir aqui o recurso necessário pra poder fazer a nossa... Como é que fala? A nossa nova crafting table aqui, cara. Eu tô acabando aqui de fazer nosso abrigo, cara. Tá tudo escuro aqui, vocês tão vendo, né, cara. Mas é de boa, é de boa. A gente tá tentando aqui, ao máximo, não morrer. E, bom, eu vou fazer aqui agora a nossa nova crafting table. Vou apertar E aqui, craftar ela. Finalmente, conseguimos, cara. Porque é muito difícil achar essa gema, cara. Esse drop de gema, ele é muito raro, cara. Eu vou fazer aqui agora a nossa lâmpada, cara. Porque essa lâmpada eu achei essencial aqui pra gente. E tá de boa. Vamos deixar uma lâmpada aqui também, ó. Pra poder iluminar um pouquinho melhor aqui pra gente, né, cara. E prontinho, cara. Tá beleza, tá beleza. Só tô acabando de abrir aqui pra eu poder botar mais camadas aqui, ó. Pra poder proteger melhor aqui o nosso abrigo, cara. Porque se tem alguma coisa que tá sendo tensa, é o abrigo, cara. Começou, pessoal. Começou. Agora, cara, vai começar a batalha, né, cara. Vamos ver assim. Ó, vamos botar mais espagadinha aqui, ó. Já tá vendo geral, tá ligado? Caramba, e tá vindo bicho de todo lado, né, cara. Cara, a parada é não deixar esse bicho encostar na gente, cara. Porque se encostar, a gente tá ferrado, cara. Ó, vamos tampar aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, cara, conseguiu bugar ele aqui, ó. Boa, galera. Conseguiu bugar ele. Ele tá atirando aqui, ele não consegue quebrar. Quando ele quebra, a gente vem aqui e repõe a parada. Boa, boa. Ai, caraca. Caramba, cara. Ele tá quebrando em geral, cara. Esse bicho, ele quebra muito rápido a parada, cara. Nossa, cara. Esse bicho, ele é fortão, cara. Nossa, errou. Agora tá vindo dois, pessoal. Ferrou. Caramba, cara. Ó, dois que eu tenho assim, cara. O foda é que tá acabando aqui os nossos blocos, né, cara. Quando acabar... Ai, cara. Cara, já sei. Eu vou vazar daqui. Nossa, eles vão conseguir, eles vão conseguir. Caralho. Esconde, pessoal. Eles vão invadir, eles vão invadir. Caraca. Ferrou. Invadiram. Invadiram. A gente não vai morrer, a gente não vai morrer. Nossa. Conseguimos, cara. Foi de dia. Deu, deu, deu 6. Agora a gente pode morrer. Se liga só na porrada de bicho que tem aqui, cara. O vídeo aí vai ficando por aqui, pessoal. Queria agradecer a todo mundo, cara. Que ficou até o final. Que deu aquela ajuda. Que deixou aquele like, cara. Compartilhou o vídeo aqui com a gente. Porque, mano, isso ajuda muito, cara. Vocês não tem noção do tanto que isso ajuda. Mas é nóis, galera. Valeu. Tamo junto sem precisar. É só falar, beleza? É nóis. Valeu. Falou.